Entende? Estou muito feliz da cadeira ter chegado. Então, eu quero agradecer a Joãozinho, muito obrigado, né? Não tem que agradecer a essa coisa. Porque isso é uma coisa que eu não tenho como pagar nunca, entende? E eu quero agradecer a Erivaldo, né? Muito obrigado. E quero agradecer... Eu quero agradecer também a Ilderlânia e toda a equipe da LBV. A Fabio Júnior também.